Olá, bom dia. Esse é o Giro de Notícias com os destaques desta quinta-feira. Morreu hoje o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, por infecção pulmonar. Ele tinha 82 anos e estava internado desde o dia 24 de agosto no Hospital Brasília. Nos últimos anos, ele sofria do mal de Alzheimer e de diabetes. Por causa dessa última doença, precisou amputar a perna direita na altura do joelho no ano passado. Roriz nasceu em agosto de 1936 em Lusiânia, Goiás. Foi vereador da cidade, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Goiânia, além de vice-governador de Goiás. Em 88, ele se tornou governador do Distrito Federal, por indicação do presidente José Sarney, e foi reeleito ao cargo três vezes. Em 2007, Roriz se elegeu senador, mas renunciou ao cargo no mesmo ano, depois que foi flagrado negociando dois milhões de reais para uma suposta compra do embrião de uma bezerra. O Banco Central prevê um crescimento menor da economia em 2018. O BC reduziu de 1,6% para 1,4% a alta do PIB neste ano. A estimativa foi divulgada hoje no relatório trimestral do banco. Essa é a terceira vez que o indicador é revisado para baixo e reflete, segundo o Banco Central, o resultado do PIB no segundo trimestre e a queda da atividade econômica após a greve dos caminhoneiros, que ocorreu em maio deste ano. Termina hoje o prazo para tirar a segunda via do título eleitoral. O pedido deve ser feito em um cartório da zona em que o eleitor está cadastrado. Lembrando que o título não é o único documento aceito na hora de votar. Carteira de identidade, carteira de trabalho, de motorista, passaporte ou qualquer outro documento oficial com foto também são aceitos. Continue acompanhando a programação da PAN no canal do YouTube Jovem PAN News e também no site jp.com.br. Jovem PAN News Jovem PAN News Jovem PAN News Jovem PAN News Jovem PAN News